O Ministério Público vai apurar os gastos da Câmara de Vereadores de Cubatão. O promotor de defesa da cidadania não quis gravar a entrevista, mas informou que instaurou o inquérito para investigar as possíveis irregularidades. A população de Cubatão precisa acordar, precisa saber reivindicar os seus direitos. Não é pedir esmola, não é pedir resto, não é pedir favor. É chegar aqui, é estar aqui todas as terças-feiras, acompanhar o trabalho da pessoa que você elege, a pessoa que você coloca no poder e que depois usufruem benefício próprio.